Minha querida Sofia, vou te contar O que hoje aconteceu fez meu coração pesar Fomos ao hospital na esperança de te curar Mas a notícia que veio me fez desmoronar Chegamos tão cedo esperando solução Você estava nervosa, segurei a sua mão Hora se passaram, nossa ansiedade a crescer A enfermeira nos chamou e o medo fez doer O médico entrou com uma expressão tão cansada Ele disse, não temos leitos, a cirurgia será adiada Todo nosso plano virou pó naquele instante Mas eu te prometo, vamos seguir adiante Sofia, minha filha, vamos juntas enfrentar Mesmo que a dor seja grande, não vamos desanimar Voltamos pra casa com lágrimas no olhar Mas a nossa força vai nos guiar Sofia, minha filha, a batalha é do e pesada Mas com coragem e amor vamos seguir nessa estrada Juntas venceremos com fé e persistência Um dia o alívio virá com toda certeza Sofia, minha filha, a batalha é do e pesada Mas com coragem e amor vamos seguir nessa estrada Juntas venceremos com fé e persistência Um dia o alívio virá com toda certeza Tchau, minha filha, a batalha é do e pesada Obrigado.